Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra sua família, seja bem-vindo aqui na Rede Vida, nós começamos nesse momento Palavra do Cardeal, Palavra do Cardeal, nosso encontro, encontro seu, da sua família com o Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Joveis, e bom dia a vocês todos que nos acompanham neste encontro dominical com a Palavra de Deus e uma reflexão também sobre a atualidade da vida da Igreja e da sociedade. Sexto domingo da Páscoa, a gente vive a Páscoa em até Pentecostes, né, Dom Odilo, esse tempo pascal, né? Estamos nos aproximando do final do tempo pascal. Semana que vem é Ascensão e depois é Pentecostes. Mas hoje, no sexto domingo da Páscoa, a gente continua ainda trazendo o Evangelho de João capítulo 15, é o capítulo 15, mas hoje do versículo de 9 a 17, uma continuação da semana passada, né? Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O senhor falava para a gente que está no contexto da despedida, esse Evangelho, né? É, aqui está sim no contexto da última ceia, da despedida de Jesus e da, vamos dizer assim, o seu testamento. Sei. O seu testamento espiritual, bem se a gente pode falar assim, né? Porque todo Evangelho é o testamento de Jesus. É o testamento, né? Daquilo que ele gostaria que os discípulos vivessem mais intensamente. E hoje, a recomendação do mandamento novo, amai-vos como eu vos amei. Amar o próximo, isso já era conhecido também no Antigo Testamento, fazia parte da lei de Deus. Porém, esta interpretação, como eu vos amei, é nova. Jesus é o exemplo extremo do amor ao próximo. Ele que entregou a sua vida pela humanidade, por todos nós. E, portanto, neste dar a vida, entregar a vida, existe a relação com o amor ao próximo que nós devemos tentar cultivar em nossa vida. E essa afirmação, como eu vos amei, é uma evolução dessa proposta do amor, né? Certamente. Certamente existe ali uma evolução na compreensão do amor ao próximo. Não é mais simplesmente amar com amor de igual para igual, amor de simpatia, mas espelhar-se num amor maior. Porque antes é amar o outro como a si mesmo. Como a si mesmo. E depois evolui para como eu. Como Jesus nos amou. Como Jesus nos amou. E Jesus nos amou até o ponto de dar a vida por nós, mas também querendo o bem maior para nós. Querendo o bem maior para nós, que é a vida eterna. Justamente, justamente. Dom Dílio, eu queria aproveitar hoje o programa para a gente comentar sobre a carta apostólica, a exortação apostólica do Papa. Gal Dílio, alegrae vos exultai. Olha aqui, que lindo. Esse aqui é um texto do CNBB, que a CNBB apresenta, da edição de CNBB. Mas é alegrae vos exultai, que é um trecho de Mateus, capítulo 5, né? De Mateus. É conclusão das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, né? Mas também usamos no tempo pascal, quer dizer, alegrae vos exultai e o Senhor ressuscitou. É, é. E, Dom Dílio, na verdade, a carta é uma proposta muito ousada do Papa, que é chamada a santidade, mas no mundo de hoje, justamente. E a santidade é o alcance de todos. Alcança. Parece uma mudança da Igreja em relação à santidade, na verdade, não é. Sempre foi a mesma proposta. Sempre foi assim, mas o Papa traz isso de novo, para que todos nós tomemos consciência que não só alguns são chamados a ser santos. E o Papa diz, a santidade não é para uns poucos heróis, uns poucos extraordinários. É para todos. A santidade é para todos. Todos, pelo batismo, somos chamados à santidade. E aí, a viver a santidade, concretamente, no dia a dia, e o Papa vai, então, ao concreto do viver a santidade, em todos os estados de vida, se alguém é consagrado a Deus na vida religiosa, se é sacerdote, se é casado, se é avô, avó, se é trabalhador, se tem responsabilidades públicas, todos são chamados à santidade, né? E aí, o Papa propõe o roteiro das bem-aventuranças, como caminho de santidade, viver as bem-aventuranças. Por isso que a conclusão das bem-aventuranças, de São Mateus, dá o título também, Gaudete et exultate, ou seja, alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa no céu. É a conclusão das bem-aventuranças. O caminho da santidade, portanto, não é algo fora da possibilidade. Isso é interessante a gente notar, né? Não é algo fora da possibilidade também das pessoas comuns, das pessoas simples, né? E o Papa diz, não é preciso se ausentar do mundo, fugir do mundo para se recolher, quem sabe, num convento, fugir das responsabilidades do mundo, das responsabilidades do dia a dia. Não, é nisso que cada um pode viver a santidade. Donde ele apresenta como os inimigos dessa santidade do mundo atual. Ele fala que são inimigos sutis. São duas coisas, o gnosticismo e o pelagianismo atual, né? Gnosticismo é ignorar Deus ou não querer Deus, né? São duas filosofias antigas, elas estão presentes já na época do Novo Testamento. O pelagianismo era até de um monge pelágio, né? Que dizia que precisamos de Deus. Na época patrística, né? Nos séculos posteriores, mas já no tempo de São Paulo, São João, eles combatiam essas duas tendências. Uma é o pelagianismo, é praticamente dizer, ó, eu me salvo. Eu me basto. Eu me basto, não preciso de Deus. Eu mesmo faço o que tenho que fazer, não preciso de Deus para fazer isso, né? Faço só o meu dever e está tudo certo, né? Enquanto nós sabemos, nós sim precisamos de Deus. A iniciativa da salvação é de Deus, né? É de Deus, é graça de Deus oferecida, a qual nós acolhemos e com ela colaboramos. E o gnosticismo é uma outra forma de, digamos assim, ignorar as mediações humanas através das quais a ação de Deus acontece, a graça de Deus vem a nós. O gnosticismo é pretender uma santidade somente interior, espiritual, intelectual até, né? Do conhecimento que não liga para a vida do dia a dia, as responsabilidades do dia a dia. Dondi, aquela história, né? Ah, eu não tenho religião, não tenho nada, eu tenho espiritualidade. Tenho espiritualidade, mas não tenho religião. Hoje o mundo fala assim... É, essa é uma tendência gnóstica. Então, hoje não tem nome mais de gnosticismo e não tem nome de pelagianismo, mas as atitudes são as mesmas, né? No fundo, no fundo, o gnosticismo não gosta, nega a realidade da encarnação do verbo de Deus, do filho de Deus que se fez homem e habitou no meio de nós, se fez realidade nossa, se fez história, se fez carne e osso, se fez situações concretas vividas por ele e que continua a ser, estar presente. A graça de Deus se faz presente no meio das nossas condições humanas concretas. Interessante. Dondilo, mas eu queria só para terminar, porque o texto aqui fala, porque o Papa não aponta somente as sombras, ele, sobretudo, ele coloca as propostas, né? Existe, ele proposta a característica da santidade no mundo atual. Você pode ser santo hoje e aí ele vai dando todo. Como que você é santo hoje? De uma maneira, como o senhor diz, de uma maneira muito concreta, né? Não é uma coisa fora da realidade. Exatamente. E nós temos muita gente que vive isso. Tem muita gente santa também hoje, pessoas que vivem a fé de maneira simples, de maneira muitas vezes heróica, de maneira muito abnegada também, através da caridade, através da retidão de vida, que não se deixam levar por caminhos que levam a toda sorte de corrupção, né? Quando falamos de corrupção, a gente logo pensa no desvio de dinheiro público. É uma forma de corrupção. A corrupção é toda a forma de desvio daquilo que nós deveríamos ser. O que não é aquilo que deve ser, está corrompido. O vinho, que não é mais aquele vinho, ele está corrompido. Ou a fruta, que não é mais, que está corrompida. Que não é mais fruta, né? Ou seja, o ser humano que... Não, já apodrecendo, deteriorada, está corrompida. Então, o ser humano deteriorado... Desfigurado pelo pecado, né? Pelo pecado, não tem a retidão moral, tem o coração duro em relação ao próximo, não tem o senso da justiça. Isso é a verdadeira corrupção. O resto são ações que brotam da corrupção, mas a corrupção, antes de tudo, é a corrupção do coração, a corrupção da consciência. Então, hoje, como dizia, há muita gente, porém, que vive honestamente, vive dignamente, que não se deixa corromper, como diz o Salmo, não se deixa envolver para a corrupção deste mundo. Então, a santidade, sim, muitas vezes requer um esforço grande, mas, sobretudo, nós contamos com a graça de Deus, que não nos falta. Se a gente recorre a ela, recorre a Deus, Deus nos dá a sua graça para viver também hoje a santidade de vida. Ele vai terminar, então, onde ele vai nos abençoar nesse domingo. Bem, nós estamos nos preparando para o próximo domingo, é a festa da ascensão, de Jesus ao céu, estamos indo para o final do tempo pascal, e a semana, esta semana, já em muitos lugares, também já é celebrada como semana da ascensão, quinta-feira que vem seria, normalmente, a ascensão. Na verdade, é 40 dias depois da Páscoa, que é a ascensão. Sim, mas no calendário litúrgico permanece ainda quinta-feira, antes, esta próxima agora, como sendo a festa, a solenidade da ascensão. Mas, como no Brasil, por exemplo, não é feriado, então, a solenidade é transferida para o próximo domingo. Bem, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma boa semana em preparação à ascensão e à Pentecostes. E procuremos viver a santidade no dia a dia. O Papa diz, a santidade não consiste em fazer muito milagre, etc. A gente atribui a santidade imediatamente ao milagre. A gente precisa distinguir um pouco, a santidade é outra coisa, né? O milagre pode ser um sinal de santidade, mas a santidade vem antes do milagre. É, a santidade vem antes do milagre. Então, quando a igreja declara santo a alguém, é porque reconhece que a vida dessa pessoa foi santa. Não é que ela se torna santa a partir do momento que a igreja declara santa. Ela já tem... É, é a vida santa que, de fato, importa. É que nós devemos pedir a Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.